A vítima é moradora de Várzea Grande e estava indo para o trabalho no bairro Duque de Caxias. Quando se deparou com essa situação, teve as nádegas apalpadas pelo suspeito. E ali ela toma decisão de avisar o motorista do ônibus e, posteriormente, chamar a polícia militar para o suspeito. Ele embarcou no ponto de ônibus, no ponto depois da Policlínica do Verdão. Ele adentrou o ônibus e, logo que ele adentrou, eu estava na parte da frente, antes da roleta, de costa para ele. Ele não esbarrou a mão, ele pegou em mim. Ele abriu a mão e pegou em mim. Apalpou suas nádegas? Sim, sim. Você estava com quem? Eu estava sozinha, estava a caminho do meu trabalho. E, quando ele tocou em mim, eu olhei rapidamente para trás e ele estava rindo para mim. E passou a roleta e sentou e ficou conversando, gesticulando e apontando para mim com os amigos dele. E todos rindo de mim. E eu me senti assim, humilhada. E logo em seguida, eu comentei que as meninas estavam na frente, elas viram também. O motorista falou, chama a polícia. E ele logo parou o ônibus e aí eu entrei em contato com 190 e eles já logo chegaram. E ele, em algum momento, ele esboçou alguma reação quando você falou que ia chamar a polícia? Não, ele se fez desentendido, ficou olhando para trás como se não fosse com ele. E ficou ali. Para a nossa equipe, a família do suspeito relatou que ele não possui registro criminais e que a vítima estaria mentindo. Ela está falando que o cara tocou as suas coisas. Se você está aí, é mentira. Ele apalpou a nadega dela. Pienso que é uma mentira. Ela não tem que estar falando isso. A senhora acredita que é uma mentira? Minha esposa não é nenhum vagabundo, não é nenhum violador, nada disso. Ele nunca teve registros criminais? Nem no país que vocês... Nunca, nunca, nunca. Em conversa com uma delegada, foi nos relatado que o suspeito já possui registros criminais. Ele já tem passagem pela polícia. Já tem passagem anterior. Tem passagem por injúria real. A vítima foi conduzida para cá, juntamente com o suspeito, por importunação sexual. Ela deixou bem clara na declaração que no momento do ato do suspeito, ela ficou bem assustada. E ela só tomou coragem de ter essa iniciativa de chamar a polícia e até mesmo denunciar o suspeito, porque as mulheres que estavam naquele ônibus olhou para ela e falou assim, ele realmente passou a mão em você. Chama o motorista, chama a polícia. E imediatamente, ela já falou com o motorista, esse falou que ia acionar a PM. O motorista parou o ônibus e chamou a viatura da polícia militar. Eles pararam no próximo ônibus, onde os populares desceram, e o suspeito ficou dentro do ônibus para a viatura da polícia militar chegar. Só que o que causa indignação em todo mundo, eu acho que principalmente nós, mulheres, foram o trato que os demais passageiros no ônibus estavam com ela, que ela relatou. Ela falou que teve relato de vários homens, que falavam assim, a senhora não tem nada o que fazer, nós temos que ir para casa, estávamos trabalhando, ou estamos indo ao trabalho, a minha família me esperando. Só que teve um cara específico, que se possível a população até souber, quem que foi a pessoa que se dirigiu a ela desse jeito, ela falou assim, que ela estava tão nervosa, mas ela acredita que era um haitiano. Ele se dirigiu para ela e chamou, sua vagabunda, eu quero ir para casa, você não tem nada o que fazer, isso é normal. Como que trata um fato desse normal? E isso é até bom para a população e as demais mulheres que sofrem esse tipo de abuso, esse tipo de violência, se encorajarem, acreditarem que sim, com a possível denúncia dela, eles vão ser direcionados para a polícia, e ele vai responder criminalmente sim. Nesse caso, ele responde por qual crime? Neste momento, ele vai responder por importunação sexual, na qual ele pratica um ato libidinoso para satisfazer a sua laciva.